Oi, Hare Krishna! Eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre dicas de iluminação, né? O Thiago estava falando do Sorata Natravasso, que foi do Thiago. Antes de eu conhecer Thiago e me envolver com a Eveda, eu trabalhava com iluminação de espetáculos teatrais, principalmente. Então eu tenho um outro olhar para a Lore. A ideia da iluminação não é só se iluminar e perceber como oferecer o seu serviço nesse novo contexto, mas o que eu vim trazer aqui é dicas de como ajudar o seu cérebro a processar tanta imagem, né, ao longo do dia. A primeira dica é essa aqui, ó, óculos. Esse óculos aqui, ele é o mais recente. Tem lentes, hoje em dia, quando você vai fazer um óculos, que te protegem dos reflexos da tela. Teve uma época que eu tinha um óculos, eu vi uma vez o pai do Thiago com uma lente laranja, ele comprou isso nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu não sei se vocês têm ainda, mas eu dei um truque, porque eu botei, tipo, eu fiz o óculos e coloquei uma camada de como se fosse óculos de sol nele, na lente, bem levinha, que não atrapalhasse e aí eu usava também para trabalhar no computador. Nessa época, esse óculos foi muito bom. Agora eu tô com essa, eu não sabia que tinha essa tecnologia, agora eu tô com essa tecnologia que já vem a lente assim, que evita, ajuda a segurar. A gente comprou um tablet recentemente e tem um protetor de tela, pelo menos o da Mac, que também segura esse brilho, eles falam que é para criança. Eu tô com ele também. Então, de repente, no seu equipamento você consegue essa tela. Para quem não tem nenhum ou outro, a primeira coisa que eu fiz foi diminuir o brilho da tela. Aquele brilho 100%, você só precisa mesmo, tipo, meio de uma hora, que é o horário que a gente tá aqui agora. Tirando isso, você controla ao longo do dia. Eu nem ponho no automático, porque pra mim o automático não é suficiente, eu faço no manual. De manhã e de tarde eu diminuo a intensidade do brilho da tela, seja do computador ou do meu celular. A gente não precisa de tanto brilho assim para enxergar. Isso você vai modulando manualmente e isso ajuda a poupar os seus olhos e assim a sua mente. Minha netinha, como é que regular isso no celular, minha netinha? Ai meu Deus, pede para o netinho te ajudar. Porque não dá para explicar cada celular de um jeito. Mas ela é na intensidade de brilho. Outra coisa é das lâmpadas na sua casa. Eu sei que o mercado diz que você tem que usar a lâmpada fluorescente, a lâmpada LED, que é mais econômica e tal. Mas elas fazem muito mal para o sistema nervoso, porque elas oscilam. Elas ficam tipo... A gente não vê porque é um piscar muito rápido, mas elas ficam piscando, 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 piscando. Então, à medida do possível, usem velas, lâmpadas halógenas. Aquela da antiga, aquela tecnologia antiga já não existe mais, porque ela realmente esquentava muito. A indústria achou um negócio meio que no meio termo. Você procurar na loja, a loja, o vendedor vai te orientar. Mas tem que ser loja específica de iluminação. Não, loja de iluminação, mas eu já achei em mercadinho também, eu voto. Mas loja de iluminação vai ter um vendedor para te orientar, caso você não saiba do que eu estou falando. Outra coisa é, em vez de iluminar, como a gente tem essa dinâmica que a gente propõe, de quando o sol se põe, você, pelo menos, sair da tela, do celular, a outra dica é ter iluminação mais pontuais. É melhor você ter, se você está construindo a sua casa, assim, você ter vários abajures, que quando for necessário, você acende eles, vários pontos de luz, se você está fazendo um projeto ainda arquitetônico, você ter eles separados mais do que ter um central que, pá, acende tudo. Porque aí você vai modulando, não só a intensidade, mas aonde você quer a loja. Às vezes você só precisa, você quer ler, você pode ter uma luz só ali, onde você está fazendo a leitura, você não precisa iluminar toda a sala. Isso é uma forma de economizar energia elétrica também, compensando que você não está usando o LED. Vou esperar aí que o Thiago terminar de fazer barulho. Ele está cozinhando. Eu amei! Estão sentindo o cheiro aí? Então, disso da luz ser mais pontual. Outra coisa é cajal, para quem já está mais acompanhando a gente, quem já viu a gente, a gente está sempre assim, com o cajal, o mais natural possível. Ficou fora de foto. O cajal ajuda a proteger e a refrescar. Isso é um produto indiano. A gente tem um de boa qualidade. O da Himalaia é uma coisa que você pode achar que é uma qualidade boa. Não é tipo super, que a gente conseguiu achar um super, mas isso a gente, quem nos encontrar presencialmente, a gente tem para vender, mas a gente não manda pelo correio, mas só para dizer que não é qualquer cajal. Eu já fui na Índia, tem vários de farmácia que usa leite de amêndoas, por exemplo, e leite de amêndoas não faz parte. Óleo de amêndoas. Óleo de amêndoas, desculpa. E não faz parte da receita original. Para quem não tem cajal, como é que faz? Pepino. Qual que é a dinâmica do cajal? Ele esfria e nutre. Você pode botar pepino assim, gostosinho, no olho. Pode fazer um chá, tipo chá verde, para quem toma chá verde, espera esfriar. erva doce. Ah, erva doce, chá de flores, todas as flores têm esse efeito. E a gente? Todas as flores, camomila, jasmim, alfazema, gerânimo, calêndula, tem esse efeito de pacificar, de acalmar. Mas entre o bisco tem que tomar cuidado. Hibisco não, é verdade. O bisco é a única flor que não. Não podemos generalizar as flores, desculpa. Certo, a gente se vê ou no próximo ou em breve. Vamos ver aqui com o Thiago onde que cabe isso. Dei Mães, Hare Krishna.